Hello, students! Teacher Pedro aqui, e hoje nós vamos fazer os exercícios, pessoal, sobre as doenças que a gente aprendeu na última aula. Let's go, pessoal! Number one, write the names. Então, aqui, fácil, né? Ele pede para escrever os nomes das doenças, né? Se você esqueceu das doenças, você pode voltar ali na página de trás, olhar qual que era o personagem que estava passando mal, o que ele tinha, e escrever ali embaixo o nome da doença. Ok? Então, temos ali da letra A até a letra K, beleza? Number two, pessoal, find the words. Então, mais um caça-palavras aí com as doenças, né? Para vocês acharem. E no number three, é interessante, tá, pessoal? É o listen and number. Então, temos ali quase todas as doenças que a gente viu, tá? Eu vou falar, pessoal, né? Que eu estou com febre ou não, estou com alergia, eu tenho dor nas costas, né? Eu vou dizer o que eu tenho e vocês vão marcar aí na ordem que eu falar, tá? Então, se eu falar assim primeiro, ah, eu estou com anemia, você vai marcar o número um na anemia. Depois eu falo, ah, eu estou com a garganta inflamada, vai marcar lá no sore throat, number two. E assim adiante, tá? Então, preste atenção, pessoal, que eu vou falar sempre I have, pra dizer que eu tenho, né? Que eu estou com uma dor e vou dizer o nome da dor, ok? Number one, pessoal. Number two, I have pneumonia, I have pneumonia. Number three, I have fever. Number four, I have anemia, I have anemia. Number five, I have headache, I have a headache. Number six, I am vomiting. Number seven, I have allergy, I have allergy. Number eight, I cough, I cough. Number nine, I have a sore throat, I have sore throat. Number ten, I have a cold, I have a cold. Eleven, I have a back pain, a back pain. Number twelve, I have a earache. I have an earache. And number thirteen, I have a neck pain. I have a neck pain. Ok? Então, preste atenção, pessoal, do número um até o número treze. One to thirteen, ok? E pra fechar aí, pessoal, temos o number four, tá? Que é o seguinte. Write an answer according to the picture. What's wrong with you? I have, I feel, I am. Então, aqui, pessoal, você vai dizer o que a pessoa tá sentindo, né? Como se fosse a fala do personagem, né? Eu estou com febre, eu estou com dor de cabeça, eu estou vomitando, etc. Então, aqui, basicamente, pessoal, você pode usar o I have pra todos, tá? Pra dizer que você tenha uma dor de cabeça, tenha uma dor de ouvido, tá? A não ser ali a figura que o menininho está vomitando, que é o vomiting, tá? Nesse, você vai usar o I am, né? Porque ele diz ali vomitando, vomiting. Então, nesse, você pode usar o I am. Em todos os outros, você pode colocar o I have. Tá? Então, você coloca o I have e põe o nome da doença aí. Beleza? No finalzinho ali, temos um project, pessoal, que diz o seguinte. What's wrong with you? O que há de errado com você, né? O que houve? Então, aqui, pessoal, temos quatro figuras aí pra vocês preencherem, tá? Vocês podem desenhar aí vocês ou desenhar alguma outra pessoa, tá? Dizendo aí quais doenças vocês já tiveram dessas aí, tá bom? Então, se vocês já tiveram febre, já tiveram resfriado, né? Podem colocar ali, desenhar alguém, né? Com esse tipo de dor e dizer ali I have e o nome da doença que você já teve, ok? Por hoje é só isso, pessoal. Thank you. Bye, bye.